Nas ruas, seu nome é gritado com fúria Lua ladrão, seu lugar é na prisão A multidão clama por justiça Indignada com sua sede de dominação Sua imagem por onde quer que passe É hostilizada, rejeitada com destrezo O povo não se cala, não se deixa ameaçar Sua voz ecoa alto, sem medo ou receio Lua ladrão, seu lugar é na prisão Pratamos em coro com determinação Não aceitaremos sua tirania, sua corrupção A liberdade é nossa, não cederemos opressão A opressão Esse exprensidiário, agora no poder Tenta a todo custo nos silenciar, nos prender Mas nossa luta não terá fim Até que a justiça prevaleça, enfim Não importa quantas vezes, tente se esconder Sua culpa o persegue, não pode se redimir Lula ladrão, seu lugar é na prisão Recuará por estas terras sem hesitação Lula ladrão, seu lugar é na prisão Pratamos em coro com determinação Não aceitaremos sua tirania, sua corrupção A liberdade é nossa, não cederemos opressão Lula ladrão, seu lugar é na prisão A opressão Lula ladrão, seu lugar é na prisão A opressão Seu lugar é na prisão Pratamos em coro com determinação Não aceitaremos sua tirania, sua corrupção A liberdade é nossa, não cederemos opressão